Salve galera, foi Leilange aí de novo, mais um vídeo no canal e hoje vamos fazer aquela parada que já há muito tempo nós não faz Mais um vídeo no canal, deixa eu pegar a bolsa aqui e hoje vamos pra aquele futebol tá de volta, mano Futebol tá de volta, gente, chegamos aí, vamos pras coisas aqui Ó a brinqueda aqui, ó, hoje nós vamos estrear ela depois de um tempão Novinha na folha, então bora pro futebol, vem comigo Mais um vídeo no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha E tamo junto, nos vemos na sequência lá no campo, valeu E aí galera, quando vai chegando no Rio Califute, aí estão os jogadores aí já Os jogadores tudo no jeito, ali tá o mano Pagodeiro e Rodrigo Esse é o time vale foda A galera do mal tá aí, ó os mano Valeu monstro Tamo nóis Salve galera, beleza? Como sempre chegamos lá no jogo aí, já chegamos aqui Tem a galera treinando ali no campo ali, tá ligado? Esperando eles terminar o treino deles lá E aí tá os jogadores aqui, esses aqui são os caras Os caras do time adversário, os caras são pica Mano Renan Pagodeiro Tá os irmão ali, hoje tem o jogão, dá um salve pro canal JW no vlog aí papai Esse aqui é o mano do camaco, irmãozão, o cara é corintiano, mano, tá no canal corintiano, tio, rapaz Ó mano, não esqueça aí, eu tô saindo esses caras aqui Tem os mano ali, os mano é zica, tá ligado? Os mano do futebol, os cara é pesado Você é louco, irmãozão, como é que você tá? Como é? Dá um salve pro canal JW no vlog Bom dia, fiquem em casa aí meus amigos Você é louco papai, você ficou jogando, pesado Vai pegar no gol pra nós hoje? Ah, é do clé que eu já sou E o meu camisa 5 Só qualidade Você é louco, irmãozão? Pega a parada O pitbull, pitbull O Veloz que vai jogar contra nós Prazer, irmãozão, beleza? Tranquilo Esse aqui é o presídio do time, tá ligado? O cara marca o futebol, dá o endereço pra gente E manda nós lá pra São Francisco Não, foi ele Mandei o Felipe Presidente do time, quer que o jogador vim jogar E vai jogar em São Francisco Era pra ele não vir no jogo, eu falei que era em São Francisco Você é o cara, dá um salve aí, cara Fala aí, galera Galera do... Joselinho, como é o canal do canal? JW no vlog, irmão JW no vlog JW no vlog, ó E o Cleio também tem o canal no YouTube Ele tá editando vídeo agora no YouTube Deixa, deixa Deixa eu ver mais esse jogador É um jogador grande e pesado, você viu, né? Esse cara é pesado Vamos ali no campo ali, ver qual que é a fita ali E é nóis É nóis Rodrigão, dá um salve aqui pra nós aqui Meu louco, meu lateral Dá um salve pro canal JW no vlog, papai Salve, salve, galera Mano do pagode Mano do samba Tacante nato Tá bem, nego, beleza? Como é que você tá? Bom demais E bota o futebol aí, moção, nego? Demais Mete aquele gol Esse é o moleque E vamos filmar Vamos ver se ele mete gol hoje Que o bicho é bom de bola, hein? Chegamos no campo Vamos dar uma reconhecida no gramado aí Como é que tá Tem a galerinha treinando aí A galerinha pesada Treinando aqui Eles ainda estão na pegada aí Aqui tem mais alguns Mais alguns jogadores aí Fala, Filipe Dá um salve pro canal JW vlog, mano Caraca, e aí é meu vaca E aí, meu pai Tá vendo como você tá? Botou fininho, moleque Mas, ó, esse aqui é o meu monstro E aí, Lelê Dá um salve pro canal JW aí Esse O cara pesado Filipão, de boa? E aí, tá acabando o treino aqui Daqui a pouco a gente tá de volta aí Aos gramados do futebol Só no canal JW vlog E aí, galera A vida nem é só trabalho não A vida também é um futebol Eu nem ia vir pro futebol hoje Mas, como acabou que Pô, sabadão A galera chamou de volta Pô, galera Olha o naipe desse jogador aqui Zagueirão monstro, tá ligado? O cara cresceu embaixo na quarentena E agora ele fala que é o braço Que tá grande Dá um salve, né? Opa, galera Ó Opa, galera O bicho é monstro Cadê o presidente do time? Ele tem que explicar isso aqui, mano Olha o naipe do jogador Os caras tudo fininho O uniforme de criança ele comprou O presidente Onde é o presidente? Onde é o presidente do time? Ele tá do outro lado, né? Olha ele lá Vamos ali conversar com o presidente Ver o que tá acontecendo Ô, ô, ô O presidente Dá entrevista pra nós aí, por favor Ó o uniforme dos caras, tio Explica pra nós isso aí Qual uniforme? Uniforme de quem? Uniforme que você comprou para lá. É você que está gordo. Não é o uniforme que está... Ele comprou o uniforme para as crianças lá, galera. Gente, aí você me quebra. Mas vamos embora para cima, galera. Daqui a pouco tem futebol. Vou ter que parar a câmera aí, mas eu volto daqui a pouco. Olha o Fernando Fernandão. O cara é um monstro, tá ligado? Pega o time do Rio Califute. Bate para cima, salva o Fernando. Como sempre salvando o pai, né? É nóis. Sabendo que é eu que estou quebrando aqui. Então vamos lá. Vou filmar dois segundos aí. Para ver quantas batidas vai dar na bola esse time grande aí. Olha, a bola já não subiu. Já ficou no chão. Toma, uma. Duas. Canela. Boa. Olha. Qualidade, pai. E para quebrar, como é que faz? Joga aqui do lado no Carlão. Olha, quebrou. É rápido. E aí vamos dar um naipe aí. Vocês acham que a América é só... Que a América é só trabalho, né? Não, papai. Olha aí. Você é louco. Olha, olha. O físico do time de lá. E olha o físico do time daqui. Os caras naipe jogador, papai. Os caras estavam de quarentena enganando a gente. Olha o naipe do... Olha o nego. O goleirão ali pega tudo. Aí você chega no monstro do time. Ronaldo fenômeno, né, pai? Não tem como... Não tem como discutir com o mano desse não, mano. Olha, procura, tá vendo? Vou dar uma moral para esses caras aqui. Que os caras... Faz cinco em cima aí sem cair. Vai lá. Cinco. Vai ter que editar esse vídeo aí, mano. Beleza, vou voltar no time de verde lá. Porque aqui deu ruim, mano. Ah, deu nada aí já. Bateu. Segura. Pô, vou ficar por aqui mesmo. É nóis, galera. Valeu, elogiei demais. Tamo junto. Tem a dança aí. Ush! Vai aqui rapido. Tchau, tchau. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai lá, dá lá, dá lá. Tá lá, dá lá. Vem, vem. Vai lá, vem. Vem, vem. Vai lá. Vem, vem, vem. Carvalho, é bom. Pega, 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 pega. Tá lá,iz. Tá lá,iz. Tá lá,iz. Começou. Tá lá,iz. E aí, galera, beleza? Saí um pouquinho aí pra fazer uma filmagem pra vocês aí do jogo. Tá empatado o jogo, tá um a um. Pesado o jogo. O Léo meteu o gol aí. Vai voltar de novo aí. Fala, Léo. O Léo vai voltar de novo aí porque meteu um gol aí e tem direito à volta. E eu saí pra descansar, filmar pra vocês um pouquinho aí, mas... Daqui a pouco a gente volta no final do jogo com o resultado da partida. Não dá pra filmar muito porque tá longe, galera. Valeu! Dá pra dizer que Fernando deu um passo da... Pô, galera, depois desse futebol aí, o Rio Califute ganhou de 4 a 2. 4 a 2? 4 a 2. 4 a 2. O goleirão ali pegando demais. O Felipe estilo Cleide Xavier. O Léo perdeu dois de cara. O presidente, fala aí. Fala, presidente. Fala pra nós o que aconteceu. Tirar. Tirar em cima da linha? Não, ele perdeu. Não, ele perdeu. Ele perdeu em cima do cara. Quem perdeu por esse cara aí? E aí, Léo, o que você tem a dizer? O Cardão voltou entregando o jogo? O Fê deitando. O Brennan terminando no meio de campo. O time tá voltando. E aí, tá os caras ali atrás ali. Os caras estão em volta. Os caras tão pisos. Entra em contato com a gente aí. Você que tá aqui já também. Às vezes não sabe do futebol. Joga uma bolinha. Então chama a gente aí. Comenta aí embaixo aí. Chama no... Deixa uma mensagem pra nós aí. E vamos brincar com a gente. Que a América, né? Só... Só essa... Essa loucura do trabalho aí. Então você tem que se divertir também. Tem que viver a vida e ser feliz aí. E nada melhor que um futebol com a rapaziada da hora. De vez em quando a gente faz um churrasco. Tem um pessoal do samba aí. E qualquer dia desse eu vou filmar a galera do samba lá. Então, já se inscreve no canal. Curte aí. Deixe seu comentário. Compartilha. E você que tá chegando. Chegou. Dá um toque pra gente. Sempre tem espaço pra mais um aí. Pra brincar com nós. Valeu. Um abraço. Curte, compartilha. Comenta. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Valeu. Um abraço.